Vamos dizer, em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Ihuuu! É, meus amigos, a imprensa esquerdista está indignada. Como deixaram este homem ir representar o nosso país? Ele não era gay, ele é um zero à esquerda. Nós vamos ver aqui a imprensa dando xilique e nós vamos ver, vá até o final do vídeo, como foi a visita de Bolsonaro na Argentina e vamos ver a Michele Bolsonaro dando um show e deixando a esbanja no chinelo. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Vamos rir um pouquinho com estes jornalistas esquerdistas. O Milley tomou o partido, né? Eu escolhi um lado aqui no Brasil. Espera aí, espera aí. Isso aqui já é um jornalismo burro, né? Não, porque ele já tinha um lado, ele não escolheu. Ele foi eleito justamente porque ele tem um lado. E é curioso, porque ele está recebendo com todas as honras um ex-presidente que não tem mandato e é inelegível por oito anos. Ou seja, vamos dizer, em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Bom, então aqui vamos dizer o seguinte. Quando o outro ex-presidente ia para vários países visitar os seus amiguinhos, aí, nosso ex-presidente, olha como ele é querido em outros países, não sei o quê. Como é esse ex-presidente, é um zero à esquerda, né? E ele está inelegível. O outro era ex-preside e estava tudo certo. Agora ele está inelegível e a gente sabe que isso é tudo, assim, uma coisa meio duvidosa. Mas pense lá na frente, como o Milley está pensando, né? Ele vê o apoio que o ex-presidente tem aqui, o apoio que ele tem lá dentro do Senado e Milley está pensando lá na frente. O candidato que Jair indicar, muito provavelmente, vai vencer as próximas eleições. Então, ele já está fechando com o cara que tem um pensamento, é, parecido com o dele e que, muito provavelmente, estará, estará envolvido no comando, né, do país nas próximas eleições. Assim, eu penso. Então, minha senhora, zero à esquerda, eu acho que a senhora forçou, né? Zero à esquerda está a globo faz muito tempo, com a audiência caindo todos os dias. Portanto, é uma postura ideológica, né? Eles querendo ali, é, movimentar, aquecer uma tal de uma extrema-direita. É, a extrema-direita. Já falaram tanto isso que a gente nem liga mais para essas coisas, né? Aqui no continente. Então, hoje eu vi uma, eu vi imagens do Milley com o Bolsonaro, as gargalhadas, rindo, e uma turminha atrás, Bia Kicis, deputada federal. Aí tinha o Eduardo Bolsonaro. Eu até me lembrei. Puxa, Eduardo Bolsonaro, deputado, aquele que quase foi, enfim, embaixador brasileiro em Washington, enfim, aqueles de sempre, né? Mano, ela tem coragem de falar aqueles de sempre? Se você vê o governo Lula, não, não são aqueles de sempre. São novas pessoas que estão lá. Essa imprensa é muito cara de pau. É, bom, esquerdista, né? Porra, hipocrisia é a primeira coisa que está no caderno deles. Enfim, Fábio Faria e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? O que o Milley está fazendo? O Milley está se cercando de pessoas com quem ele tem um pensamento ideológico parecido. Isso, como faz o Lula. Só que o Lula se aproxima de quê? De ditador, né? De gente de boa índole, assim, né? Só gente cabulosa. Cuba, Venezuela, Rússia. Aí cada um se junta com os seus, né? Ele abriu uma guerra contra o Lula. O Lula reagiu mal, porque o Lula se meteu onde não devia, que é a eleição de um outro país. Ah, fala aí que ele mandou um bilhão de reais e os seus pelegos para ajudar lá. E o... Está criado um climão, né? O Lula não foi à posse, não vai à posse. Ele não pode ir a lugar nenhum, praticamente, né? Porque ele é mal recebido. E quem vai representar o Brasil nem sequer é o vice-presidente. A Janja? O vice-presidente Janja? Porque eu acho que só tem essa. Não tem outra aqui, né? É o Alckmin. Ah, é o Alckmin. Desculpa, gente. É que eu só vejo a Janja. Nem sabia que o Alckmin estava vivo ainda. E sim, meramente, o chanceler Mauro Vieira, que embarca amanhã. É uma posição complicada, porque a ideologia do presidente de plantão não pode interferir nos interesses dos países. Bicho, vai arrumar a terceira inegibilidade agora aí. Ó, interferiu não sei aonde. Meu Deus, vamos prender. E isso, claro, que interfere nos interesses dos países. Ele é um ex-presidente, ele é um ex-chefe de Estado. Ele pode estar lá. Qual o problema? Exclusive, ele pediu permissão para o Xandão, você sabia? E o Xandão permitiu. Porque, como ele responde a alguns processos, ele não poderia sair do país. Assim, só voa e pronto. E foi dada a permissão, mano. Não tem nada de errado. A permissão dos presidentes vai mal. A mulher não sabe nem o que falar, né? Escreve, moçantes. Diplomacia tenta corrigir, mas a diplomacia tem limites. Não tem diplomacia. O presidente da Argentina falou o que o Lula é de verdade. Corroupa e um monte de coisa que a gente não pode falar mais com a nova lei, né? Mas todo mundo sabe o que ele é, né? E o Argentina depende do Brasil. O Brasil depende da Argentina e o Mercosul. E vão continuar fazendo negócios, porque um depende do outro. Mas os presidentes não precisam ser amigos. Sobrevive se esses dois principais só estiverem juntos e dentro do bloco. Agora, Jussara Soares chega com a gente, porque durante o encontro, Bolsonaro aproveitou para dar aquela alfinetada no presidente Lula. Como é que foi, Jussara? Ah, eu vou te falar. Foi muito doido. Assim, coisa de maluco mesmo. Não acreditei no que eu vi. Bolsonaro ia perder essa oportunidade de fazer uma provocação ao presidente Lula. O presidente Lula toda hora fala um monte de coisa do outro, mas aí está tudo bem. Ele disse que ia convidar Lula para ser o seu ministro do turismo. Por que o Bolsonaro disse isso? Se ele vencer as eleições em 2016, para as quais ele está inelegível, né? É, mas lembrando que nesse país aqui, cada dia é uma novidade. Nós tínhamos uma pessoa presa que do nada virou presidente. Então, não sei, pode acontecer alguma coisa até lá, né? Os ministros que estão aí podem ficar insatisfeitos com o governo que está. Então, falar, olha, vou tirar esse cara daí. Vou tirar a inelegibilidade do outro, eu quero o outro de volta. Tudo pode acontecer, né? Nós temos mais, sabe? A gente não sabe o que pode acontecer no jurídico. Hoje, eu julgo uma coisa, amanhã eu falo que não é mais isso. Que é o que tem aqui acontecido, né? Exatamente. Exatamente, Raquel. Por quê? O que o Bolsonaro alegou? Olha, eu ando aqui pelo Brasil e o Lula só viaja Brasil... E ele contou alguma mentira? E agora é que eu tenho que te falar. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha para viralizar este conteúdo. E me segue no arroba canal conectado lá no aplicativo vizinho, porque lá eu combato a esquerda com muitos memes tirando sarro deles. Vamos lá fora. Então, esse foi o contexto dessa provocação que Bolsonaro aproveitou para fazer ali ao milém, já jogando isso para 2026, numa disputa que Bolsonaro, por enquanto, está fora. Por enquanto, hein? Olha, meteu um por enquanto. Tá ligada, né, tia? Tá ligada que o bagulho é doido, né? Lembrando que ele está... Que o ex-presidente... Meu, esses jornalistas gaguejam mais do que não sei o quê. Nem eu, que não sou jornalista, não gaguejo tanto para fazer o vídeo aqui. Bolsonaro está inelegível, a defesa tenta recorrer, mas por enquanto, sem sucesso. E aí, como vocês já contaram aqui, a gente vai falando ao longo da semana, essa vitória do Milley está... Essa vitória e agora a posse de Milley está sendo explorada ao máximo por Bolsonaro, seus aliados, tudo organizado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que quer fazer desse episódio, dessa cerimônia, um marco para a direita aqui no Brasil e para o bolsonarismo. Qual que é a intenção, Raquel? É jogar, começar a falar de 2026 já. A gente tem uma eleição municipal ano que vem, mas eles estão mirando lá na frente. Se Bolsonaro vai estar elegível, se se mantiver inelegível até lá, ele precisa também começar a pensar ali no seu sucessor. Quem vai ficar com esse espólio da direita? Você vê que eles mesmos assumem que se continuar, se ele realmente estiver, que no momento ele está, mas pode não estar mais. A própria esquerda tem medo e assume isso. Então, tudo que está acontecendo nesse final de semana, Bolsonaro está dando uma série de entrevistas, andando pelas ruas de Buenos Aires, testando popularidade em Buenos Aires, embora ali ele não tenha voto, né? O argentino não pode votar nele. Não, no argentino não, mas tinha uma quantidade enorme de brasileiros. Tem brasileiro que mora na Argentina e, se eu não me engano, quem mora em outro país também vota ou não. Estou enganado? Diz para mim aí nos comentários. Mas, assim, ele está testando essa popularidade dele porque ele quer produzir conteúdo aqui para o Brasil, Raquel. É isso aí, virou youtuber, é isso aí. Faz conteúdo, mas monetiza o canal, viu? Ganha o teu dinheirinho também. Lula deixou o pau todo para ele, né? Lula deixou o pau todo para ele? Como assim? É o pau? Ela falou o pau ou ela falou o pau? Espera aí, ela falou o pau? Moça, que a senhora está querendo dizer aí. Se ainda fosse para o 04, mas para o Bolsonaro, não. Desculpa a piadinha. Pau todo para ele, né? Lembrando que o presidente Lula não vai à posse, também não vai mandar. O vice-presidente Geraldo Alckmin deve ser representado aí pelo nosso chanceler, o Mauro Vieira. Obrigada, Pedro. Obrigada, Jussara, pelas apurações. Bom, aqui tem mais uma. Depois nós vamos ter o Bolsonaro passeando nas ruas da Argentina. Vamos acompanhar agora a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro ao sair do hotel após a reunião com o Rabi Emilei. Ele falou com a imprensa e a gente vai acompanhar agora. Como foi o encontro com o Emilei? Muito bom. Uns 40 minutos. Fez uma história como está a Argentina, como está montando o seu time. e ele tem uma escola, ele é formado em economia, uma escola muito parecida com o Paulo Guedes. E nós temos esperança que a Argentina vai dar certo. Isso é muito bom para todas as Américas do Sul, em especial para o nosso Brasil. Ele falou alguma coisa em relação à composição do ministério, em relação ao congresso também. O senhor deu a sua sugestão? Com a terceira colocada, que esteve com ele aqui na reta final. Vai ser ministra dele também, uma pessoa bastante equilibrada. Gostei muito do contato com ela. E a equipe dele está sendo formada com muito parecido com o que nós formamos a nós no Brasil. Que não dá nem para comparar com a atual equipe do turista, que é o Lula, que está aí à frente do executivo brasileiro. Quando eu voltar à presidência, eu vou convidar o Lula para ser meu ministro do turismo. E aí? E aí? E aí? E aí? É o ministro do turismo mesmo. Só viaja, não para no Brasil. E aqui é ele andando nas ruas lá. E realmente, ele é um zero à esquerda. Ninguém liga para ele. Ele foi lá, não foi recebido por ninguém. Olha que tristeza isso. Por que a imprensa está indo lá filmar ele? Não está entendendo. Um zero à esquerda. Por que estão filmando um borra-bota? A verdade é que a esquerda está tremendo de medo de Bolsonaro deixar de ser inelegível e concorrer na próxima eleição. Vamos lá, padrão do sul. Isso aí. Vamos. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, caraca. Obrigado. E aí? Falaram que não tem brasileiro lá. E aí? Os brasileireiros. Volta, Bolsonaro. Olha os cabricã de trenzinho. Que legal. Gostei. Olha lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Vira a foto aí rapaz, ficou a vida do Palmeiras essa porra aí, ganhou né? É do coxa, aqui se eu não me engano é o primeiro embaixador, o primeiro alguma coisa da Hungria, primeiro ministro, sei lá. A maioria parlamentares, alguns amigos que vieram aqui para assistir a posse de milhares, e traz questão de te conhecer aqui, te vendo. Então, você sabe, nós estamos longe de um outro, eu estou no Brasil e na Hungria, então distante do Brasil, mas o futebol tem um monte. Não sei de por nenhum, eu entendi futebol. Temos muita coisa em comum, mas ele é muito mais bonito do que eu. Agora eu tenho que tirar a musiquinha que eu esqueci, aqui é a Michele, Michele, né? É recebida assim, como a Janja é recebida, né? Por ninguém, né? Deslumbrada com as coisas. E aqui é Michele Bolsonaro passeando pelas ruas da Argentina, será que ela também tem alguma popularidade? Vamos lá, ela passeando, dando aquele rolezinho, olha lá, aquele amontoado de pessoas ali, querendo tirar foto, famílias, crianças. Olha aí, adultos, jovens, velhos, cachorros também, deve ter um cachorro. Será que algum cachorro também quis falar com ela? Está todo mundo querendo falar com ela, de repente os animais também gostam dela, apesar da gente não ver os animais querendo falar com a Janja. Ah, é mentira, muitos animais gostam da Janja. Desculpa, brincadeirinha, estou de brinques. E aí, ó, tá vendo? Ah, eu já sabia, né? Olha aí, até os cachorros querem tirar foto com a Michele Bolsonaro. E, cara, a elegância é totalmente diferente do que nós temos na atual primeira-dama, a Esbanja. Que, realmente, quando se trata de esbanjar, ela é a melhor. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu muito esse vídeo, então deixa o like, compartilha em suas redes sociais e se inscreva no nosso canal, rumo aos 400 mil inscritos. Mano, só tem 310. Mas, se você se inscrever, eu vou chegar lá mais rápido. Por enquanto é isso, um forte abraço, um beijo, um queijo e a gente se vê. Fui! 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 Obrigado.